Você que acompanha a Rede Pio, você vai poder ser o beta-provedor que você sempre sonhou. É praticamente isso. Agora, outra coisa que a gente vai falar é essa história. Monogamia compulsória, feminismo e mulherismo. Esse tema, os caras se aprofundaram nisso também. Você sabe do que eu tô falando. O Bitcoin nada resolve isso. Monogamia compulsória é uma coisa boa, na verdade. O que é monogamia compulsória? Monogamia compulsória é a sociedade obrigada a você cuidar com uma pessoa só e não com várias. Você tá falando pra monogamia compulsória, parece que obriga isso. O feminismo quer até... Rocha Matos, Rochinha aqui, não tinha cinco juízas que eram sexuais dele? O feminismo é mulherismo ou não? O feminismo é mulherismo ou não? É, claro que é. Então pronto. Você quer monogamia compulsória? Os caras... O livro, o que eu aprendi no livro do Junior Masters... Ah, é verdade, ele lê o meu livro. O que eu aprendi no livro, como é hackeando a putaria, o que eu aprendi é que elas só não dividem os betas. Não é isso que eu aprendi lá ou não? É isso mesmo. Não, tem um capítulo, elas só não dividem os betas. O macho alfa, ela aceita dividir ou não aceita? Então a gente vai ter que fazer o curso lá. Aceita ou não aceita? Então a gente vai ter que fazer o curso também. Ela aceita ou não? Não, ela aceita ou não aceita? Aceita. Então a gente vai ter que fazer o curso, caiu na mesma coisa. O curso do cara lá que ele quer fazer... Elas dividem o alfa ou não dividem? Então tudo bem. Então como é, pô? E o alfa depende de alguém... O bitcoin vira alfa? O alfa, você não perder porra nenhuma indo embora desse país, você não deixar de herdar, você deixar... Isso lhe dá mais condição de ser independente, de ser alfa ou não? O bitcoin vira alfa. Não, ele não vira alfa. Ele lhe dá mais liberdade. Sim. Ele lhe dá mais liberdade. E lhe dá mais possibilidade. Sem pôr a monogamia compulsória pra mulher que... A poligamia compulsória, se você quiser, nem só o contrato atual. Você disse que não é compulsória, que as mulheres aceitam. Mas os caras que querem atração genuína. As caras aceitam, não é isso ou não? Aceitam. Mas o que a Blackpill quer? As caras que querem atração genuína, não adianta nada. Se seu patrimônio aumentar em média 10 vezes a cada 5 ou 6 anos, facilita a poligamia ou não? Facilita. Pra caralho, não é isso? Peraí, peraí. E a mulher embora o alfa? O alfa só não come mais alguém se ele não quiser. E a mulher embora não tirar um centavo seu, facilita? Facilita demais ela aceitar. O que que facilita a poligamia, só pra eu saber? Aumentar o patrimônio e a mulher não poder roubar seu dinheiro na hora do divórcio. Facilita. Facilita pra caralho. Facilita. Cara, mas eu tenho uma questão. Isso não faz você ser alfa, você entendeu o que eu tô dizendo. Você pode ter um milhão de bitcoins e ser um manjinho de merda. Você entendeu o que eu tô dizendo? É uma ferramenta que pode ser usada pra qualquer coisa, não é isso ou não? É uma ferramenta. Testosterona pode fazer se você ter problema de falta de eleição. Depende do ciclo que você fizer, você fica uma semana sem o pau subir. É mentira isso que eu tô dizendo ou não? Qualquer coisa, não é isso? Qualquer coisa, dependendo da situação, não é isso? É uma ferramenta, as coisas são neutras. Justo, são ferramentas. O uso que você vai fazer, não é isso ou não? Cara, mas eu tenho uma dúvida. É a educação, é saber usar arma, não é isso? Eu tenho uma dúvida. Qual que é o maior benefício do bitcoin? Ou das criptos, de maneira geral? Você não paga imposto e você, de maneira geral, consegue fugir dessas leis absurdas que nem o invento. É isso, eu não me importo em pagar imposto. O maior benefício é não sofrer expropriação involuntária. Nenhum juiz feminista poder tomar seu patrimônio. Isso é mais importante do que não pagar imposto. Justo. E você ser imune a controle de capitais. Você pode ir embora desse país levando na sua cabeça seu patrimônio inteiro. Dez gerações de acumulação, não é isso? Eu conheci várias pessoas na Ucrânia que perdeu dinheiro, perdeu a porra toda, a única coisa que ele trouxe foi a senha, ou num cartão perfurado, ou na cabeça, não é isso ou não? O juiz está bom. Tá, mas assim, isso é uma coisa que você na teoria vai... Ah, isso é verdade o que você falou. Na teoria você vai contra o Estado, contra isso, tipo... E tem, claro, a questão tributária, obviamente, é uma questão para os Estados. Não, você pode querer pagar imposto, porque você pode querer que o dinheiro seja... Dependendo do uso que você vai dar. Você pode querer que ele tenha uma origem... É, eu não quero pagar imposto porra nenhuma. Pau no cu do imposto. Mas se você quiser... Inclusive, por exemplo, tem uma faixa de isenção. Pau no cu da janja. Para você pagar, usar a faixa de isenção, você vai ter que comprovar de onde veio a porra do Bitcoin, né? Tem vantagem de usar a corretura regulada. Como tem vantagem... É melhor ter uma arma legal ou ilegal? Legal. Depende. Depende, não é isso? O seu sobrinho lá... Essas respostas têm que ser... Depende, não é isso? Legal. Tem situações... Tem situações... Não, depende, pô. Mas tem situações... Se o MST... Por exemplo, eu quero fazer um código azul, eu quero embarcar armado. A arma tem que ser legal, pô. Eu não vou chegar com uma arma legal no aeroporto, não é isso? Aí o MST entrou na tua terra. Tu vai pegar a tua arma com o número de série e dar um tiro no filho da puta? Não pode nem falar MST. A sua mãe, no dia que der pressão em você, faça alguma coisa, seja homem que seu... Como é o nome? O marido da sua irmã botou o guri pra mamar. Vai ser arma legal que você vai matar ele? Eu tô dizendo que tem situações. Aí não dá. Aí tem que ser na base da asfixia, mata leão. Ou arranjar alguém, não é isso? Arrancar dentro de onde ele mora. Quebrar o braço, armiloque, a porra toda. Tudo bem, mas de qualquer forma, o Bitcoin tira poder do Estado, é isso que você tá falando? Do Estado gino-fascista e tira dinheiro e poder do Estado. Ele tira poder de tirar o seu negócio e tira financiamento que ele tá usando pra fazer leis gino-fascistas. Vamos levar pra um cenário hipotético, onde as moedas fiduciárias não tem mais nenhuma credibilidade e agora as pessoas só transitam tokens entre si. Bitcoin, outras moedas, etc. Como que você acha que o Estado vai reagir a essa perda de poder durante esse processo? Eu acho que isso não vai ser em nosso tempo de vida. Esse é um processo gradual. Eu acredito, inclusive, que na próxima década os Estados Unidos vão desapropriar esses bitcoins todos em custódia corporativa, como fez com o ouro em 33. Nos Estados Unidos era crime ter barra de ouro em casa de 33 a 71, não é isso? Eles compraram a 71. O Brentwood foi em 44. Quando teve o tratado de Brentwood? Teve uma crise de 29, que o governo americano entrou num déficit de 10, 15% ao ano. Ele reduziu um quarto a dívida dele em relação ao patrimônio, fazendo uma medida simples. Todo mundo, todo o ouro que tá em todos os bancos agora é do governo. Uma moeda do Velho Oeste de ouro tinha 20 dólares, era uma moeda de 20 dólares, que tinha uma onça de ouro, que era 31 gramas. Tinha a moeda de 1933, que também era de 20 dólares, uma onça. A base monetária estava despencando, porque as pessoas estavam pegando ouro e não queriam mais saber de cédula, porque o governo não conseguia mais pagar a dívida. Aí o governo comprou todo o ouro involuntariamente, não entregasse o ouro era 20 anos de cadeia. Depois que ele pegou todo o ouro, ele disse, agora o ouro custa 30... Agora a definição do dólar vai mudar. Não é mais 20 dólares, uma onça, é 35 dólares, uma onça. Reduziu a metade a dívida, porque a dívida era em dólar, e dobrou o patrimônio deles, que tava na mão deles, né? Aí foi o que eles fizeram. Acho que eles vão fazer isso com o Bitcoin. Em 44 mil isso teve mais. Em 44, foda-se, jantaram lá, não tinha nem mais lastro. Em 71, acabou de vez, porque em 44 ele parou de converter pra pessoas. Aí ele só converteu pra governos, mas até 71 ele convertia entre governos. Aí chegou em 71, Charles de Golo e tal. Sei lá, ele não vai converter mais porra nenhuma, não tem nenhuma garantia em ouro. Aqui quem quiser comprar, agora vai flutuar livremente. Em 33, 20 dólares era uma onça de ouro. Quanto é uma onça de ouro hoje, você que é o financista? Mais de 2 mil. Uma desvalorização de mais de 99%. Quanto que era? 20 para 2 mil. Mais de 90 reais para 2 mil? Valorizou? Dólares. Não. A onça de ouro valorizou, o dólar valorizou 99%. Ah, entendi, entendi, entendi. Você tá comparando com outro, perfeito, entendi. Então, mas assim, só pra continuar o raciocínio... Mas isso vai acontecer gradualmente. Eu acredito que em 100 anos, em 50, 60 anos, o Estado vai ser menos relevante em nossa vida do que as igrejas. Pronto. Então, mas você falou também que, tipo, uma coisa que acontece de mil a dois mil anos e se repete, dificilmente ela tá errada. Porque, enfim, ela não tá acontecendo ali há tanto tempo à toa. Você conhece algum Estado que quebrou? Vários. Colapsaram. Eu conheço Estados que quebraram e foram substituídos por outros. É. Já aconteceu de lugares, inclusive, ficarem totalmente sem serviços públicos. Isso já aconteceu várias vezes. Sim, porque não tem imposto. Não paga imposto, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem o que fazer. Ou roubou tudo. Tipo assim, tem regiões controladas pelo PCC aqui, por essas facções aqui em São Paulo? Em São Paulo inteiro, caralho. O quê? Em São Paulo inteiro é o PCC. É isso. Salvador tem também agora. O que o cara não consegue cobrar IPTU lá, existe isso aqui? Que a prefeitura não cobre IPTU, que cobra... Ah, tipo no Rio. Existe isso aqui. No Rio tem. Salvador tem área lá, amplas áreas mesmo, que não teve lockdown, tem porra nenhuma. No Rio tem, em São Paulo acho que não. O cara fiscal da prefeitura vai lá, teve isso ou não? Aqui em São Paulo não tem isso, né? Tem? Não. No Rio tem. No Rio tem. Nessas regiões tem o Estado brasileiro? Não. É imposto que esses caras pagam ou é uma tarifa voluntária? Tribunal do Criado. Esses caras são imposto para o PCC, o PCC é um Estado. Esses caras são Estados reconhecidos? Sim, é um Estado. São legítimos? São Estados legítimos? Em relação a quem? Quem quiser sair de lá, ele faz controle de fronteira? Quem quiser sair de lá? Para sair, acho que para entrar não é bem assim, né? Para sair... Mas quem quiser vender a casa e sair fora, sai fora de boa? Se não estiver com tráfego? Se não estiver ligado com tráfego? Não, é. Nesse caso... Cara, não pode vender a casa e sair fora? Pode, mas tem que ter a permissão... Quem está ali é porque está concordando, né? De tirar o dinheiro, né? Tem que ter a permissão. Porque é um Estado legítimo. Você pode, inclusive, deixar na casa e cair fora, não é isso ou não? Pode. Mas é um Estado legítimo, depende de quem dá a legitimidade. É muito difícil afirmar que isso é um Estado, porque a definição básica de Estado é reconhecimento por outros Estados, não é isso? Os outros Estados reconhecem ele ou não? Entendi, entendi. Mas é um domínio por um grupo. É basicamente isso. É isso. E é mais contratual do que estatal. Porque outros Estados não reconhecem ele, ele não faz controle de fronteira e o cara pode ir embora, não é isso? Mas é porque eu tinha a noção, eu tinha a ideia quando eu comecei a estudar sobre o cripto... Não, mas vai ter. Você está no mesmo assunto. Pessoas que vão... Caralho, mas ele fala sobre o Bitcoin. O livro dele chama Bitcoin e Red Pill. É uma coisa que eu não entendo com a outra. Sim. Tem problema falar de Bitcoin? Não, pode nenhum. Então vamos continuar. Não, mas é isso. Vai haver aí pessoas que vão controlar áreas. Sempre existiu isso na história da humanidade. A questão é se isso vai ou não ser monopolizado. Vai ter um grupo que vai dizer que tem o monopólio do uso da violência. Isso, o Estado para mim é isso. É o monopólio do uso da violência. Só que, cara, o que eu achava? Que a criptomoeda, o Bitcoin, ele ia dar liberdade 100% para o cidadão. Só que aí eu comecei a olhar uma movimentação interessante. Eu descobri que 5 dos maiores pools que mineram os Bitcoins, 80% da mineração está nesses caras. Isso é uma dúvida que eu tenho para saber a tua opinião. E das 5 empresas que têm capital aberto, que transita mais ou menos 17% a 19%, 4% a BlackRock... E participação. E participação não, é acionista majoritário. É acionista majoritário. Tem de 6% a 7% das empresas. Eu olhei para isso e falei, cara, isso é o legacy se movimentando por uma moeda que era para estar na mão do... Eu pensei nisso também. De volta para a gente. E, na verdade, os caras estão se movimentando. O que você vê dessa situação? É o seguinte, você compreende o que é um pool de mineração? Sim, mas a mineração é inviável atualmente. É o seguinte, você pode minerar em sua casa, você pode pegar uma máquina qualquer e minerar. A chance de você pegar o dinheiro é muito remota, mas se você pegar o dinheiro vai ser uma grana muitíssimo alta, não é isso? Sim. Ou você pode entrar num pool de mineração. Um pool de mineração é uma máquina, é um sistema que vai coordenar várias pessoas para reduzir o risco e reduzir o ganho. Você garantir algum fluxo de caixa. Vocês acham que essas pessoas que estão ligadas a essas... Dizem assim, ah, porque tem 5 pools de mineração que concentram não sei quanto. 80%. É isso. A fidelidade dos mineradores é zero com esses pools de mineração. No primeiro dia que qualquer um deles cogitasse ou fizesse qualquer coisa que fosse contra o sistema já esvaliaria na hora. Tem zero comprometimento do minerador com o pool de mineração. Os pools de mineração, eles tendem a ser concentrados porque o objetivo deles é concentrar resto... É tipo uma cooperativa. É tipo uma cooperativa, mas que qualquer um pode sair a qualquer momento. Inclusive, se qualquer uma dessas cooperativas fizer qualquer coisa que remotamente possa prejudicar os associados, eles deixam de existir no minuto seguinte, não é isso? Tipo assim, o pool de mineração não manda porra nenhuma. Inclusive, qualquer um sai do pool de mineração na hora que quiser. Entendi. Tipo assim, isso aí não vale porra nenhuma. As empresas... As empresas... Essas empresas abertas que você está se referindo, elas não chegam nem a ter um terço da mineração. A maior parte... Proibiram a mineração. Pô caramba, no passado bateu 20%, cara. É isso, porra, estou minerando 20%. O mínimo para você fazer um ataque é 51%. Um ataque é relevante, você precisa de 66%. Não, mas o meu problema não é com ataque. Todas as empresas abertas dos Estados Unidos não chegam em quarto da mineração. Mas o meu problema não é com ataque. O meu problema é o seguinte. A partir do momento... Isso levando em consideração que você não tem moeda fiduciária. São só criptos que estão transitando. Sim. Você muda o preço das coisas. Se você tem governos que compram bilhões... Por que isso é uma mineração? Porque eles tentam... Mas se os governos tivessem 33% da mineração, seria um problema para você? Eu não entendi qual é o problema de governos controlarem 20% ou 30% da mineração. Pensa o seguinte. Ele só deixa passar as transações autorizadas. Pega o petróleo. Como é que funciona o petróleo? Você tem, na teoria, reservas finitas. E você tem grandes polos que controlam a produção. Então você pega o Oriente Médio, por exemplo. Cara, eles mandam e desmandam no preço do petróleo no mundo e foda-se. Os caras tiram o petróleo mais barato do planeta. É só furar a terra que sai petróleo. E o cara deixa lá o barril guardado ou solta o barril. Depende de quem ele quer foder. Sim. Bitcoin é a mesma coisa. Os Estados Unidos no passado intervia mais, agora não precisa. Se você tem a BlackRock, por exemplo, que tem 4 das empresas que mais minera, 20% ali. Cara, na mão, você consegue ter um controle de preço muito grande disso no futuro. É relevante. Mais de 90% dos Bitcoin já foram minerados. 90? Mais de 90% dos Bitcoin já foram minerados. Tem 18% de 21%. É isso. O fluxo... Mais de 90% dos Bitcoin já foram minerados. Esse fluxo de caixa é inelegante. Mas e as transações? Achei que tinha muito mais para minerar. Porque como é que funciona a transação depois que foi tudo minerado? O minerador, ele tem a prioridade de escolher que transação... O minerador. A única coisa que ele pode fazer é escolher que transação ele vai dar prioridade. Normalmente, ele vai dar prioridade a que pague mais. Tem uma fila e quem pagar mais, você vai aceitar. Se, por exemplo, os mineradores saem... Esses Bitcoins aqui são sujos, são imundos, eu não vou... Não botou o CPF, eu não vou processar. Está aumentando a lucratividade dos outros. Ótimo. Faça isso, você vai se fuder. Você vai ser eliminado. A regra da natureza é a mesma no mercado. Seleção natural, a liberdade mediana, a eficiência, não é isso? Você entende o que eu estou dizendo? Então, mas esse é o ponto da eficiência. Em dezembro do ano passado, por exemplo, uma transação custava 37 dólares. É a transação para ser processada nos próximos 10 minutos. Se você esperasse um dia, nesse dia, você pagando 4 dólares ia. Não entende o que eu estou dizendo. O Bitcoin processa blocos a cada 10 minutos. Quem paga mais... Agora eu não estou entendendo mais nada. Até o terceiro ponto eu estava entendendo. Deixa eu só explicar para ver o que ele está dizendo. O Bitcoin, ele é um sistema que processa transações a cada 10 minutos. Isso na primeira camada. Essa primeira camada seria o equivalente ao nosso sistema, o SWIFT. O SWIFT é o sistema de envios de dinheiro entre países e entre organizações internacionais. O SWIFT, normalmente, para ter compensação, demora dias. É isso, é um negócio complexo para caramba. O equivalente a um TED, a um DOC no Bitcoin seria a utilização da Lightning, da Liquid, que são camadas que você faz uma transação em um terço de segundo, sem nenhuma burocracia e sem registros públicos. Certo? Nessa camada superior, algumas vezes, quem paga mais tem prioridade. Você processa a transação que você quiser. Você vai querer processar a transação que o cara está pagando 30 dólares ou 10. Justo. Ah, que está pagando 30 dólares, não é isso? Então, quando tem muita gente usando, cada vez as pessoas vão pagando mais para garantir que a porra dele vai mais rápido e enche de... a fila chama mempool, enche de gente pagando um montão. Se você... hoje e agora, bote aí mempool.mempool, escreva aí mempool. Aí vai aparecer o quanto você precisa pagar para ser processado em uma semana, em dois dias, em três dias, em um dia, em uma hora, em dez minutos. Nunca chegou em 34 dólares por dia. Chegou em 34 dólares para ser processado no próximo bloco, não é isso? A mempool para você ser expurgado é quase de dois, três meses. Nunca aconteceu de você botar três, quatro dólares e ser expurgado da transação, não é isso? Depende do tamanho do byte também. Se você fizer uma transação de uma entrada, foi uma transação simples, de uma entrada e duas saídas. Nunca aconteceu de você botar quatro dólares e ela não ir. A questão é que você pode... você que está com pressa, você pode chegar lá e botar bump fee e botar mais dinheiro. Transações on-chain, que é isso que ele está falando. Não é para o cara transacionar cinco, dez reais, cinquenta reais. É para você fazer uma transação que vai estar registrada em mais de cem mil computadores para sempre. É uma porra séria de dinheiro relevante, não é isso que eu estou dizendo? É como um Swift. Não tem problema nenhum. Você vai pagar trinta e quatro dólares se você estiver com pressa. O cara que pagou trinta e quatro dólares foi porque ele quis ou alguém forçou ele? Não, foi porque ele quis, óbvio. Bela moral, né? Se você quiser dar a bunda, é problema seu, né? Por causa do poder cotidacional. Não, não. E aí, cara, isso me gera outra dúvida. Porque assim, se você... para você... mesmo que tenham todos os bitcoins minerados, e você vai precisar fazer as transações, precisa gerar o estatus na rede. São seis bitcoins a cada dez minutos, não é isso? São seis bitcoins minerados a cada dez minutos. Seis vírgula alguma coisa. São sessenta bitcoins por hora, não é isso? Certo. São uns mil bitcoins por dia, não é isso? Já foram minerados dezenove milhões de bitcoins. Você acha que o cara ter trinta por cento disso, desses mil bitcoins, é uma coisa relevante?